TIRIDI CARLOS PEADRA TIRIDI CARLOS PEADRA TIRIDI CARLOS PEADRA TIRIDI CARLOS PEADRA Esse DJ é o show DJ Carlos Pedra O Fera 12 Mixes DJ Carlos Pedra O Fera 12 Mixes Onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta é fácil Aí que mora um pirim, aí que eu caio nido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora um pirim, aí que eu caio nido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a crava, vale o risco E é o arranhão pra quem já tá fudido A gente tem de Carlos Pedra no YouTube, no YouTube No comando do cyber eletrônico Tem DJ Carlos Pedra, esse DJ é show Tem DJ Carlos Pedra, o garoto show de Catalancha Paraná, Paraná Tem DJ Carlos Pedra, o estourado em Catalancha